Palanque, tamanhos grandes aqui do 48 ao 60, confecção própria e peixinho pequenininho pra você pagar. Se você vier de segunda a sábado, pague em quantas vezes? Quatro vezes. Chegou aqui no domingo? Tá sem fazer nada? Ah, vou fazer compra no domingo. Cinco vezes sem juros, não cheque no cartão de crédito. Tanto faz, tá? Tem aqui ó, toda a linha social pra você ir à festa, você pode vir comprar com toda tranquilidade. As vendedoras sabem que você precisa ir num tamanho maior, então tem toda a paciência, vai... Provadores bem gostosos, amplos, né? Pra você, olha, experimentar, levar tudo pra casa o que quiser, pagando bem pouquinho. Exemplo aqui, nessa peça, vamos lá. Essa peça de microfibra tem a pantalona, a regata e a camisa, R$ 87,00. Então são três peças, qual que é o tecido, Mônica? Microfibra. Microfibra. Por quanto? R$ 87,00. De segunda a sábado em quatro vezes, de domingo em cinco vezes, certo? Com R$ 48,60. Tá fazendo hidroginástica do R$ 48,60 também tem aqui, certo? Isso. Calcinha, sutiã também tem. Linha outono e inverno, completinha, certo? Jeans, blusão, o que você vai precisar? E olha, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, vou ver lá, desse lado. Aqui tem calça, risca de jeans, Mônica. E só R$ 26,00. Do R$ 48,00 até? Ou R$ 60,00. O mesmo preço? Sempre temos manga curta também. Pra você que morre de calor o ano inteiro assim, tá se abanando sempre? Certo. Tem sempre manga curta. Agora aqui, pelo mesmo preço, são muitas peças. Então começa, Mônica, tem... Cárdigan R$ 15,00. Cárdigan R$ 15,00. Aqui. Colete R$ 15,00. Calça R$ 15,00. Calça R$ 15,00. O que mais? Luzinha Mangalonga R$ 15,00. E aí tem um monte de cores que você escolheu. Misa, estampada. Tem muita coisa. R$ 15,00 cada peça aqui. Do R$ 48,00 ao R$ 60,00. De segunda a sábado, das 9 às 18. Domingo, das 10 às 15 horas. No domingo, você compra em 5 vezes sem juros. Quanto, UTI, 2.390, Tatuapé, telefone? 2.9 3.4 5.2 3. E Rua Salete, 184 Santana, telefone lá? 2.9 9.2 1.7 6. Falanque, tamanhos grandes do R$ 48,00 ao R$ 60,00. E aí